Música Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para o teu coração. Hoje o Espírito Santo está desejoso em falar com você e revelar para você a Palavra dEle, revelar coisas tremendas que você só vai entender se você parar um pouquinho e der atenção à Palavra dEle e a Deus também. Quem ama a Deus ama a sua Palavra e quem ama a Palavra ama a Deus também. E hoje o Espírito Santo tem uma Palavra poderosa para nós no Salmo 91. O nosso tema é sair na tua tela. Conhecendo Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita. Então esse habitar é ter conhecimento, é ter intimidade, é ter relacionamento. E é isso hoje que Deus deseja para você e para mim também. Vamos falar sobre esse tema, está aí já a passagem para você já abrir tua Bíblia. A minha já está aqui na minha mesinha aberta, para nós juntos abrirmos e deixar o Espírito Santo falar conosco. Amém? Porque Ele é autor deste livro, Ele é autor desta Palavra. E a Palavra que importa mesmo é a dEle. E aquilo que Ele, junto a ela, vai ministrar ao teu coração e ao meu também. Esse programa é um oferecimento da Faculdade Boas Novas. Eu estou muito feliz de poder dizer isso para você, porque a Faculdade Boas Novas é uma instituição de peso aqui na cidade de Manaus. E aí na tua tela você vai ver aí o número de contato da Faculdade Boas Novas e você vai ver também o site. Esse programa também é oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja atuante, liderada pelo pastor Jonatas Câmara. Uma igreja que está não somente em toda Manaus, todo Amazonas, no Brasil e também uma igreja missionária. Porque ela é uma igreja visionária também, que ama Jesus e ama vidas. Na África, na Europa, em países mais distantes, no Japão, nos continentes todos. Que você pode saber, né? Nós estamos, a igreja está lá atuante. Amém? Esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E nós estamos felizes hoje com essa parceria, felizes porque nós somos unidos. Eu convido você agora também a ligar para nós. Tem um número que vai aparecer na tua tela e esse número é o número de contato. Para você simplesmente ligar e colocar ali o teu coração diante de Deus. E mais também para nós sabermos o que você precisa de Deus. Para nós juntos orarmos no final deste programa. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus que não somente ouve a tua oração, mas num Deus que também responde. A Bíblia diz que Ele trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus hoje, fique descansado. Ele está trabalhando a tua causa. Creia nisso. Porque Ele trabalha mesmo para quem está confiando, esperando nele. Amém? Essa é a nossa fé e a nossa convicção também. Tá certo? Nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar com você. Se você tem uma Bíblia aí, abra ela no Salmo 91. Daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.